Música Mano, você é um cachorro que toma pré-treino do mundo, mano Ouvi, você é um cachorro que toma pré-treino o tempo todo Irmão, mano, você fede, ouvi Você fede? Ouvi, você tem uma hora aí de pôr os cachorros aqui Olha a hora aí de pôr os cachorros Olha a mãe do Beto aí Olha aí, toma, é o pré-treino dele Falei pra você, ó Vai só abrir a porta e sai? Aí, ó Toma, toma É o pré-treino que bate nesse cachorro É o pré-treino dele é a bola, tio Pera lá, unha do caralho Vai, cê pega então Vai, pô É que você vai jogar aí pra pegar, filho Vou jogar aí do lado, sai Agora já era? Agora já era, mano Ai, tiado, rato Rato? Cadê? Ai, tá morto Morto? Ai Nossa, tá morto mesmo Olha o tamanho do rato E o homem falou que não ia morrer Vai por aqui Ai, eu não ia agora Pra que ficar tirando de giro, mano? Natal Natal? É Natal é assim, não só quebra Não? Não, só que... No Natal você fica na rua? Não Como que é o Natal? O Natal faz aí Natal? Passa assim Natal não é pai E conheceu o Paulinho da capital? E ele? Ai, ele ficou meio emocionado Ele falou Mas lá que não choro, hein, mano Vá lá que não choro Você chorou? Ô, mano Toda vez tem uma câmera eu choro Parece que ele é meu dom Igual no tio Filho, tá vendo? No tio Filho eu chorei Quase que tá lá Ficou na câmera Ficou emocionado Bora treinar ou não? Bora treinar, João? Bora Bora E as músicas, pai? Tá produzindo? Foram lá no loja, pai? Tinha umas lá Tinha uma música lá Pra ser a voz de novo Vai ter Porque tava ruim a música? Não, só a voz Só que tava meio ruim Isso mesmo E você, pai? Cadê as músicas? Fazendo uma aqui agora Tem que fazer, velho Fazer várias aí Aí, na próxima vez que a gente for lá no loja Não vai deixar a voz, né? Não vai sentar Olha a câmera nova aí Pedreiro, tio? Ah, tá ligado, né? Dietinha O famoso walk eterno Tá vendo que não é só o câmera Quem é você, irmã? Eu Prazer Cheipada, hein, meu filho? E aí? E aí, mãe? O que que tá fazendo aí? Então Tamo aqui Eu sou a Mayara Garcia Mayara Garcia Vim de Maringá Maringá, Paraná? Maringá Esse é atleta Tô me preparando pra competir Estrear agora Estrear agora Estrear agora Estrear no Sardinha Claro, shape aí, né, mano? Vamos, vamos lá As costas Então, galera Mais um atleta aí pra mansão Né? Vamos pra cima aí Eu tenho a Dani pra treinar Vai treinar, Dan? Vamos O que que você vai treinar? É o posterior Vamos pra cima, então? Bora Bora A pureza A pureza é ele, viu, Santos? Tá mijando no meio da casa É o cachorro do Beto aí Vem Que isso, mano Sai daqui, galera Bora, bora, Tcholão Ele reiniciou o Mago Ele tava em 17 Tá no foco, tá no foco Tá no foco, Tcholão Tamo treinando, galera Sabadão de treino Bora Bora, não, bora, não Bora Sério, mano? Põe 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 pra baixo Não, não, faz aqui, mano Vou lá aqui em cima, aí, ó Abre mais, Dan, um pouquinho Aí Bora Bora Foda essa rotina aqui Cardio Faz treino Dieta Hoje é sabadão Tô aqui estressado Não de problema, mas de dieta, sabe? Correiria Corpo dolorido Tamo aí, ó Fazendo cardiozinho Pós treino 20 minutos de cardio O que que foi, né? Ele não tá conseguindo gravar Ele não consegue falar Iniciar o vídeo pro canal dele Nossa, mano, isso daí é a coisa mais fácil Fala, galera Mais um videozão aqui No canal do Chowler Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Quando tá saindo vídeo Aí, pai Isso é mais fácil Se ele não consegue falar desse jeito Fala, tipo, ó Fala, galera Mais um videozão aqui no canal Essa, pai Deixa o seu like Conteúdo aí, pai Não, então O que que falta, pai? Pra você falar Mano, eu não tô conseguindo Não, tá travado Eu não consigo olhar pra câmera e falar, mano Eu sei que sou bonita Então fala Vai, vai, vai Tenta aí Tenta aí, pai Mano, eu não tô conseguindo falar o começo É isso, bate nele Fala, galera Fala aí, vai O que? Fala, galera Eu não vou conseguir Fala, galera Vai com esse quadro, tá lá na janela Mano Você não vai conseguir se você não querer, né? É, eu não vou conseguir, mano Cara, se você começar a falar Eu não vou, eu não vou Você, de repente, não vai Eu não consigo Então ajuda ele aí, né Mano, não é Nossa, então hoje eu fico Inicia o vídeo aí, dele Vai O Thiago é sério Vai tomar race, pai Por causa do que? Vou tomar race Ele tem que iniciar o vídeo dele Não vai tomar race, pai Pior que eu tenho que iniciar mesmo Então, mas aí só pra Vai, vai Eu vou falar Fala, galera Você é um grande do vídeo do meu Tchau, Lala Deixa o like Eu vou atirar Ele se abre o canal Pai, você não conf... Só lá, repete É só falar, mano Eu não vou conseguir Fala, galera Vai, Viníci Fala, galera Mano, isso é muita pressão Se você não... Fala, galera Fala, galera Vai, seu caralho Ai, caralho Fala, galera Tá apanhada, não, rapaz? Tá irritada? Já faz meia hora que a gente tá Meia hora? Faz duas horas e meia Porra, rapaz Inicia o vídeo aí, vai Pro canal dos Xolas Fala, galera Mais um vídeo Vamos aqui no canal dos Xolas Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Porque você tá saindo Do que você tá sabendo E vamos aqui Bora Vamos ver o nosso vídeo Fala aí Que a gente tá com quem hoje aí Presença Eu tô com quem Eu tô com quem Eu já joguei Se eu nunca E elas perderam aí Ai, mentira Você cancelou Ó, eu tô O Fejuca tá espalhando aí Que tá te mandando direto E você tá respondendo Tá espalhando pra todo mundo aí Pro bairro todo Tá gravado isso aqui, hein? Hoje Hoje eu ouvi Se o Tchalão não quisesse ela Ela ia ficar com o Fejuca Mentiroso Não, já teve uma E esse aqui, ó Ouvi isso hoje Aí, pai Vai fazer o vídeo? Vai iniciar o vídeo Qual dos? Fala, galera Tem que fazer o vídeo No canal do Tchalão Fala, galera Ah, já começou o vídeo Então vai, pai Puxa aí Fala, galera Agora vem que eu falo Você vai botar a sua língua Aí você não vai conseguir falar mais Bora, pai Não, não Isso não é pra mim Fala, galera O Beto Longo lá de fala Você não pode falar Fala, gente Fala, galera Fala, galera Vai, fala, galera Você tem zaios Já você pensava Você consegue Fala, galera Caraca Os caras estão na dificuldade Olha o por isso Fala, galera Tá duas horas já Pra fazer um vídeo Pra puxar um vídeo Fala, oi, galera Vídeo novo Celiciano E o menino Ele já tá perdendo a paciência Também Porque tem editor Tem tudo Não falta nada Tem o conteúdo pronto E não sabe Puxar um vídeo Começar um vídeo O que você acha que falta Feijuca Tem quantos anos, mano? Doze Doze anos? Já deu algum beijo Alguém? Já Para, mano Tem mais? Tem mais? Tem uns contatinhos já O que você acha que falta ali? Sai dormir aqui hoje Na mansão? Entendi É, falta um pouco de Problema, né? Porque tudo tá na mão Então, tipo assim Ele acha que vai ser assim, ó Ah, sai Não quero fazer vídeo não, mano Vai amanhã, tipo O bagulho vai tá fácil Do mesmo jeito Sabe por quê? Porque aí tem você, tá ligado? Do lado dele Se tivesse pouco de problema Igual eu Às vezes não tinha ninguém Me ajudaram Vai me pedir balhando Falando lá Pra me vender Que nem tinha comida Na minha casa Você vê A dificuldade era muito, pai Se minha mãe, ó Ela trabalhava no salão Lá dela Mas não dá o dinheiro Igual hoje, dá Só que aí vem a dificuldade, né? Porque ele acha Que as coisas Ficam paradas Pro lado dele Mas as contas Eu não espero As contas Vem a raivação Não tudo E ele tem que Tomar oportunidade Na vida E se ele quer isso Pra ele Tem que ser isso, mano Tá vendo? Mas aí Aí a galera fala Que ele não quer isso Pra verdadeira Falta maturidade Tem que virar homem Ele tá moleque, parça Tá porra, tio Falou tudo, mano Paulada Tira de bazuca Tudo Eu ia perguntar a opinião Ele tá moleque, mano E você não é moleque, não? Não Eu não sou moleque Eu não sou moleque Eu não sou moleque Não adianta eu chegar até aqui E desistir Descer tudo Quatrocentos mil pessoas Na maioria E ele é largado Nada É doido Não pula Não pula